Quem apoia o quadro de Bem com a Vida é a ACS CDL, que oferece aos empresários o serviço de SPC, a segurança que você precisa para vender e receber mais. Como associado ao SPC, você tem o maior e mais completo serviço de proteção ao crédito do Brasil. Só o SPC pode proporcionar os melhores resultados no fim do mês, minimizando os prejuízos causados pela inadimplência. Para mais informações, procure hoje mesmo a ACS CDL Lagoa da Prata. Sua empresa só tem a ganhar. Bom, vamos dar continuidade hoje com a entrevista com o contador Renato Amaral, que também é professor e um dos diretores da Exata 5 aqui de Lagoa da Prata. Ontem nós falamos, encerramos nosso bate-papo, falando do risco desse consumismo. E hoje o Renato vai continuar conversando um pouquinho com a gente sobre o cartão de crédito, não é? Renato, bom dia. Bom dia, Cristina. O cartão de crédito é um meio de pagamento fantástico, desde que a gente saiba utilizá-lo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o cartão de crédito. Hoje, com a oferta de crédito, isso é bom, a gente sabe que é. As pessoas têm mudado seu padrão de vida, têm melhorado de padrão de vida, e isso é muito bom. Mas o cartão de crédito também apresenta algumas armadilhas para o consumidor. Uma delas é realmente os juros, que são extremamente elevados. Nós temos cartões de crédito aí que cobram até 13% de juros ao mês. Quando a gente imagina numa inflação entre 4%, 4,5% ao ano, 13% ao mês é um valor realmente muito elevado. Então, as pessoas têm que ter cuidado. Renato, só para quem está nos ouvindo e nos assistindo entender um pouquinho, quando a gente fala em 13%, se eu tenho um cartão de R$ 1.000,00, se eu não pagar o juro, então, seria de R$ 130,00? Exatamente. E isso é um problema ainda que as pessoas enfrentam. Porque, na verdade, o cartão de crédito, o valor mínimo, o pagamento mínimo dele é de 10% hoje. Tanto que a legislação está sendo estudada para mudar, para aumentar esse percentual. Por quê? Porque quando você paga os 10%, você não está pagando nem os juros da sua dívida. Então, a sua dívida vai crescer ao longo dos tempos. Isso é uma preocupação que a pessoa tem de ter. Quando você pagou um valor mínimo, você pagou menos do que os juros daquele período. E isso faz com que a sua dívida cresça. Até a gente teve algum tempo agora, uma pessoa, um consumidor, nos procurou, querendo saber, porque ela estava com uma dívida hoje de R$ 7.000,00, para uma pessoa que ganha pouco mais de um salário mínimo, e desesperada, como faria para pagar essa dívida. Mas você vai nos contar daqui a pouquinho como que a pessoa pode chegar a uma dívida dessa. E agora temos um recadinho especial do supermercado Prado e Miranda. O Festival de Carnes é aqui no supermercado Prado e Miranda. Qualidade pelo menor preço você encontra aqui. Da alcatra ao patinho, da picanha ao churrasquinho, Carne de qualidade é no Prado e Miranda. Aqui nós temos um cuidado especial com a procedência da carne que vendemos. Nossas carnes são expansionadas e de primeiríssima qualidade. E além da qualidade, nosso preço é imbatível. Então você já sabe, o endereço certo para comprar carne é aqui no supermercado Prado e Miranda. Venha conferir! Bom, Renato, a gente estava discutindo agora há pouco e uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue endividar-se até 7 mil reais. Isso é possível como? É simples, Cristina. As pessoas, elas têm, obviamente, um limite. Quando ela recebe esse cartão, ela tem um limite. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa utiliza-se desse limite e não consegue pagar a sua fatura. Começa pagando o mínimo. Automaticamente essa dívida vai crescendo, porque nesse mínimo ela não está pagando nem os juros. Essa dívida vai crescendo, crescendo, crescendo. Com o tempo, aí vem multas, juros, correção monetária. Tudo isso vai fazer com que a dívida dessa pessoa realmente cresça e cresça em uma velocidade muito rápida. Então as pessoas têm de ter esse cuidado em utilizar o cartão de crédito, mas conseguir liquidar, saudar a sua fatura. Porque se ele entrar, ele vai conseguir, vai entrar num ciclo vicioso, do qual dificilmente ele conseguirá no futuro sair a não ser através de um acordo e muitas das vezes chega a negativação do nome, nos órgãos de proteção de crédito. Então tudo isso vai trazer transtorno para essa pessoa. Isso vai crescendo e vai trazendo um problema enorme na vida da pessoa. Vai, porque aí a pessoa vai deixar de ter o crédito, que é tão bom, vai deixar de ter esse crédito, a pessoa vai começar a ter problemas no setor financeiro, no setor bancário, e inclusive algumas empresas hoje já exigem que essa pessoa não possa ter nenhum problema junto aos órgãos de defesa do consumidor, e mais precisamente junto à Serasa, SPC, até para que ela possa conseguir um novo emprego. Então pode causar problemas até para ela conseguir um emprego. Esse é um dos grandes problemas e isso tem que ser combatido. Então utilizar o cartão de crédito é uma forma segura de pagamento, com certeza, mas utilizá-lo com consciência. Temos agora uma dica da clínica É Viver. Conheça a clínica É Viver em Lagoa da Prata. Agora você pode contar com várias especialidades médicas e estéticas num só lugar. Doutora Cristina Muchon, especialista em nutrição humana e saúde, tratamento para obesidade e diabéticos. Pilates com o doutor Otaviano de Oliveira, exercícios que oferecem benefícios para o corpo e a mente. Estética parcial com Marli e Juliana Ribeiro. Experimente a nova técnica de depilação com linha. Mariana Ribeiro. Maquiagem e penteado. Pacote especial para noivas. Obrigado pela sua audiência. Assista a seguir o padre Reginaldo Manzotti. Amanhã a gente ainda tem o restinho da nossa entrevista com o Renato Amaral. Eu te espero amanhã.